E agora é hora de descontrair, roda a vinheta! Fim de semana chegando e a programação cultural da cidade está agitadíssima. A Branca Salgueiro já está aqui comigo. Bom dia, Branca! Bom dia, Eliane! A boa, boa já começa com um musical novíssimo, em homenagem à rainha do samba, Bete Carvalho, que comemora 50 anos de carreira esse ano. Três atrizes se revezam no papel da cantora e o espetáculo viaja pela carreira dela, que contribuiu, e muito, para o gênero musical no país. De graça tem teatro, a peça Adorável Garoto está em cartaz no espaço Purnas, em Botafogo. O espetáculo conta a história de Isaac, um filho que depois de adulto volta para a casa dos pais e encontra o lar totalmente desequilibrado. E o nosso amigo Maurício Manfrini, mais conhecido como Paulinho Gogó, se apresenta na casa de shows e nove, em São Gonçalo, um espetáculo no Gogó do Paulinho. Imperdível, hein? Para os pequenos, ainda em São Gonçalo, tem programação especial lá no Shopping Partage. A ação acontece na Praça de Eventos, que fica no primeiro piso, e a molecada vai poder brincar de graça em uma máquina do tempo das principais animações e filmes infantis. Tem mini-golf do Barney e jogos eletrônicos da família futurista mais famosa do mundo, os Jetsons. O evento tem o apoio do SBT e vai até o dia 27 de setembro. Mudando de assunto, hoje, amanhã e domingo tem Arte Rio, lá no Pierre Mauá. É a maior feira de design e arte do país. E vamos de show? Claro, Liane, vamos de show. Maria Betânia se apresenta hoje e amanhã no Vivo Rio, em comemoração aos 50 anos de carreira. E alguém me gritava com voz de profeta, que o caminho se faz entre o alto e a seta. Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva dessa espada? Jogo Nogueira estreia amanhã, turnê nova, Porta Voz da Alegria, lá no City Bank Hall. Quero ver não lembrar de nós, quando amanhecer, o vazio dos seus lençóis e a saudade bater. E para encerrar, vamos com um show de graça com o Péricles e o filho Lucas Morato, na central do Brasil, bem na estação de trem mesmo. Olá, olá, olá! Hoje eu te vi pela televisão Muito bacana esse show e é com o Périclão que a gente se despede hoje, na central do Brasil. Então, sobe o som aí, Adriana. Que linda voz Alça espalhando mais Eu sou seu fã Eu sou seu fã Me sinto uma dor de meio de manhã